Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do canal NewTek no Investimentos Tais. Bom, segundo o banco JP Morgan, eles citam as principais razões pelo qual o Ethereum seria melhor do que o Bitcoin. Eu já vou dar a minha opinião antes de ler essa matéria aqui com vocês, entender os pontos citados aqui pelo banco JP Morgan, que realmente agora virou para o mundo das criptomoedas, resolveu olhar para o mundo das criptomoedas, que é o mundo que está em expansão, então o mercado que está em expansão e está crescendo muito rápido o mercado das criptomoedas. Bom, o Bitcoin e o Ethereum, por mais que são criptomoedas, são criptomoedas que tenham fundamentos, as duas são excelentes, uma serve para uma coisa e outra serve para outra coisa. Não há comparação entre Bitcoin e Ethereum. E eu vou explicar o motivo, porque o Bitcoin foi criado com um propósito totalmente diferente do Ethereum. O Ethereum é como se você tivesse um supercomputador, onde você pode criar aplicações descentralizadas dentro deste supercomputador. O Bitcoin já tem uma proposta diferente. O Bitcoin seria uma criptomoeda feita, sim, para pagamentos. Sabemos que temos outras criptomoedas melhores dentro do mercado para pagamento, ao invés do Bitcoin. Mas o Bitcoin foi criado para ser um meio de pagamento, uma criptomoeda deflacionária, ou seja, que vai te proteger contra crises, que estamos acompanhando agora essa impressão desacelerada dos governos imprimindo muito dinheiro nesta crise que passamos em 2020 e 2021 também. E o Bitcoin tem essa função de te proteger, ser uma moeda para pagamentos e também você é o seu próprio banco. Então eu não acho que há comparações entre Bitcoin e Ethereum, porque são criptomoedas com um propósito totalmente diferente. Mas eu vou ler aqui com vocês as principais razões que o JP Morgan citou nesta matéria também. O megabanco americano JP Morgan expôs as principais razões pelas quais o Ethereum tem uma vantagem sobre o Bitcoin em seu relatório recente. O analista observa que o segundo maior blockchain está na vanguarda das finanças descentralizadas. De acordo com dados fornecidos por DeFi Pulse, o valor total bloqueado em projetos DeFi baseados na rede do Ethereum já ultrapassou a impressionante marca de 106 bilhões de dólares. Juntamente com tokens e stablecoins não fungíveis, o Ether possui mais casos de usos do que o seu maior rival, segundo eles, maior rival, o Bitcoin. Segundo um analista, destaca que o Bitcoin, que atua como uma proteção contra a inflação, ou seja, nosso ouro digital, prosperou num ambiente de taxas de juros baixos que expõe os riscos do sistema financeiro atual. No entanto, agora que os bancos centrais estão começando a reduzir seu imenso apoio, o Bitcoin pode sofrer um golpe junto com o ouro devido ao aumento dos rendimentos dos títulos dos países. Então está aumentando os títulos de dívidas de países devido a essa grande inflação. Então, segundo o banco, o Bitcoin poderia sofrer uma dura queda com esta redução de estímulos econômicos causado por bancos centrais. O aumento dos rendimentos dos títulos é eventual normalização da política monetária. Estão pressionando para baixo o Bitcoin como uma forma de ouro digital, na mesma forma que rendimentos reais mais altos têm pressionado para baixo o ouro tradicional, que vem sofrendo bastante agora, no momento, com quedas. O Ether, de acordo com o analista, também é menos sucessível a preocupações ambientais, devido a sua próxima atualização de pools, ou proof of stake, que trocará a mineração de máquinas para a stake, delegação em stake, que isso traz, sim, um risco menor devido a tudo que tem acontecido no mundo de energia, entre outras coisas. Então, segundo o banco, esse será um ponto positivo para o Ethereum também. Ambos estão supervalorizados, segundo a visão do banco. Dito isso, o gigante bancário dos Estados Unidos acredita que as duas criptomoedas líderes estão sendo negociadas acima de suas avaliações justas. Em 3 de novembro, o Ether atingiu seu maior recorde atual de 4.674 dólares. O Bitcoin, por outro lado, tem estado limitado há semanas desde que atingiu o seu pico de 67 mil dólares. Conforme o relatório da U2Day, JP Morgan calculou recentemente que o valor justo para o Bitcoin seria 35 mil dólares, e não o valor atual que temos no momento. Então, que nem eu falei para vocês, eu vejo uma diferença muito grande entre Bitcoin e Ethereum. Se for comparar usabilidade, sim, o Ethereum tem mais usabilidade, e por isso que eu venho falando constantemente aqui no nosso canal, que eu acredito que o Ethereum passará o Bitcoin. Não estou falando em valor, estou falando em market cap. Então, acredito que nos próximos anos o Ethereum tende a passar o Bitcoin em market cap. O valor será muito difícil, por mais que o Ethereum agora tenha uma visão deflacionária, ou seja, estão queimando tokens, por mais que tenha um supply infinito, mas tenha queima constante de tokens. Isso trará um valor, pode trazer um valor bem significativo para o Ethereum, mas eu acredito que o preço do Bitcoin sempre será maior do que o Ethereum. Porém, usabilidade, sabemos que o Ethereum tem muito mais, as possibilidades dentro do supercomputador, Ethereum é muito maior do que no Bitcoin. Lembrando, mais uma vez, que cada um tem a sua função específica. Você quer permanecer dentro do mercado e quer escolher uma opção ou outra, eu acredito que é melhor você dividir a maior posição sempre em cima de Bitcoin e uma porcentagem um pouco menor, não muito menor também, em cima do Ethereum. Acredito que sim, você estará fazendo um ótimo investimento, beleza? Galera, então é isso. Só lembrando, mais uma vez, não é dica de investimento, esse vídeo não tem esse intuito de funcionar como uma dica de investimento, mas é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima. Fui!